Rafael, explica para mim o modelo de negócios da Eduz. Na Eduz a gente entrega a solução para empresas que querem trabalhar com o ensino à distância. Essas soluções vão desde a parte de consultoria para planejar o conteúdo, o que vai ser desenvolvido, passando pela própria produção do conteúdo, gravação de vídeos, criação de animações, até a tecnologia de fato para o ensino online. Então a gente consegue hoje atender uma empresa de média ou grande porte com um modelo de negócio que a gente chama de full service. Quer dizer que a empresa contrata só a gente e a gente faz o atendimento durante toda a cadeia produtiva do ensino online. Qual é o teu modelo de negócios? Como é que você é remunerado? Hoje nós somos remunerados uma parte por serviços, que nesses serviços estão as consultorias, a produção de conteúdo, isso é pontual junto com a empresa. E a gente é remunerado também no modelo de software como serviço na parte de plataforma. Isso é uma mensalidade que a empresa paga para a gente. O que tem de inovador no seu negócio e por que você acha que você merece o prêmio? Hoje a gente tem algumas inovações dentro do nosso negócio. Tem inovações mais pontuais, que são a própria parte de plataforma, de tecnologia. Nossa tecnologia é muito inovadora. Mas a minha proposta aqui, porque eu acho que a gente deve ganhar o prêmio, é na inovação da cadeia produtiva. Então hoje a gente está trazendo uma inovação de conseguir entregar para uma empresa toda a produção num único fornecedor com alto padrão de mercado. Então a inovação que eu me propus apresentar e por que eu acho que a gente merece o prêmio, é porque eu estou inovando na cadeia produtiva do ensino online, na medida que eu entrego a solução completa para as empresas. Você já ganhou alguns prêmios de inovação, quais foram eles? Então, a gente já, nós já fomos acelerados pela maior aceleradora do mundo, que é a Five Rundle Startups. A gente passou quatro meses lá em Montanvil, no Vale do Silício, sendo acelerado por eles. E a gente também foi pós-acelerado pelo Google, um programa do Google onde ele escolhe apenas seis empresas do Brasil para ser acelerado. A gente participou também desse programa no ano passado. E a gente foi também Promessas Endeavor, isso lá em 2014, e também fomos acelerados pelo programa do Startup Rio, na primeira turma.